Eu tô pressa, outro ator da Brigadeira Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outra querendo sentar A coroa ficou bolada, quer que eu leve uma pra casa Pra poder fechar e apresentar a família Eu já tô fechado com uma putaria Uma vem de lado, outra vem jogar por cima Elas já me entendem, comprou, me surpreende Solteiro sim, mas com os contates no pente Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Vai mamãe, vai no palácio, naquele pico Eu tô pressa Alô Rodrigo, garotão, tamo junto Alô Rodrigo, senador Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar A coroa ficou bolada, quer que eu leve uma pra casa Pra poder fechar e apresentar a família Eu já tô fechado com uma putaria Uma vem de lado, outra vem jogar por cima Elas já me entendem, compromisso prende Solteiro sim, mas com os contates no pente Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Alô Cheio da Promoções Alô Suinho do High Style, tamo junto, verdade MG Alto A Alô MP Auto Center Alô Micael do Açaí Micael do Açaí Chava